Oi, bom dia. Oi, bom dia. Posso te ajudar? Pode. Eu preciso de três testes de gravidez. Tá. Vou pegar. É pra ti? É. Só um pouquinho. Obrigada. Tu aceita uma água? Eu aceito, sim. Vou pegar só um pouquinho. Tá bom. Obrigada. Ai, guria, eu acho que eu tô grávida, mas não tem como. Não tem como, porque eu não esqueço nem um dia o meu anticoncepcional. Não esqueço nada, nunca. Mas eu não tô menstruando. Mas tu toma o anticoncepcional diariamente? Sim, certinho. Nunca fiz nada de errado. E esse último mês não aconteceu nada diferente assim contigo? Não, nada. Só tive uma infecção urinária. A saúde? Só isso. Não teve infecção urinária? Tive. E tu usou alguma coisa mais além da... pra tratar? Sim, eu comprei aqui, inclusive. Eu tratei com amoxicilina. Amoxicilina? É, amoxicilina. É que a amoxicilina, às vezes, ela pode interagir com o anticoncepcional, né? E daí ela diminui o efeito do anticoncepcional. Tá. Mas não quer dizer que isso tenha acontecido, né? Não necessariamente. Tá. Tu... É, também não sei se eu tô grávida, né? É. Eu vou fazer o teste agora. Ai. Mas muito obrigada. Vai fazer eles agora? Agora quando chegar em casa, pode ser? É sim, o ideal é fazer com a urina da manhã. Então, que eu posso te indicar, assim, como tu tá levando mais que um. Faz um agora e daí amanhã de manhã tu repete. Tá. Com a urina da manhã. Ah, sim. Vou chegar em casa e fazer um e depois amanhã eu confirmo fazendo a primeira urina. Isso. Pode deixar. Tá bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto